Coração pra iluminar Na laia Na pela luz do cardeiro babá Lá é meu caminhar Laia, laia O amor do coração Lástife Poder de oração E fé Ó meu senhor Valei-me Dresonha pelos filhos Para a vida prosperar Emano a poder de ouro, glaiô de aê, ouro, oxalá de alumia Eô, 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 andei a clareia, clareou Eô, 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 andei a clareia, clareou Alaiá, novo sol já vai alaiá, alaiá, pela luz do cardeiro babá Vai amei o caminhão, alaiá, alaiá, o amor do coração Axé, poder do coração e fé Oh, meu senhor, valei que Deus olheve os filhos seus pra na vida prosperar Emano a poder de ouro, glaiô de aê, ouro, oxalá de alumia Eô, 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 sandeia, clareia, clareou Eô, 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 sandeia, clareia, clareou